Estamos aqui no município de Juscimeira, no sexto encontro das extensionistas sociais da Empaer Mato Grosso. Conversando aqui com a nossa coordenadora deste evento, a Denise. Denise, qual é o objetivo deste encontro? O objetivo do encontro das extensionistas sociais é promover a integração técnica, reciclar conhecimentos e buscar novas alternativas para as famílias dos agricultores familiares. E essa busca é feita principalmente dentro do corpo técnico da Empaer. Denise, esse também é um resgate do serviço de assistência técnica extensural no estado de Mato Grosso? A gente tem tentado fazer com que esses conhecimentos cheguem a mais famílias, promovendo atividades coletivas, grupais, e que cada conhecimento que dá certo no município, ele chegue a pelo menos mais 20 municípios. Como a experiência de turismo rural, de artesanato, de bordado, de processamento de alimentos saudáveis e seguros. E isso a gente tem feito através do trabalho desenvolvido por essa equipe de extensionistas nos municípios em que elas atuam. E o resultado vai ser lá no bolso do agricultor e da agricultura, porque esse trabalho vai influenciar positivamente na renda das famílias rurais. Ando com esta espetacular extensionista que tem feito a diferença junto com as demais colegas na Empaer Mato Grosso. Bete, o que significa este trabalho para a agricultura familiar? Olha, esse trabalho na agricultura familiar é feito no estado todinho do Mato Grosso. E essa exposição é mais os produtos de Jocimeira. Então, isso a gente trabalha muito, a família do pequeno produtor, na União, as senhoras trabalham também mentalmente, elas se sentem bem trabalhando com esse trabalho. Esses bordados são repassados às famílias. E como que as mulheres, as jovens, aceitam adotar este tipo de trabalho? Elas têm boa aceitação, principalmente na hora que vai aumentar a renda da família, do pequeno produtor. E a comercialização desses produtos, como é que tem acontecido? Através de festas, através de exposição, individualmente, para presentes. Então, esse é o tipo de comercialização desses produtos. No caso aqui de Jocimeira, como está o entrosamento do trabalho da Empaer com a Prefeitura Municipal? Está bom. Graças a Deus, o Moisés, a primeira-dama Silvaní, esteve aqui presente. Nos está dando muito apoio nesse trabalho da extensão rural, que é o nosso trabalho da área social. Como a nossa coordenadora, Denise, deste evento colocou, este é um resgate do serviço de assistência técnica, extensão rural e pesquisa no estado de Mato Grosso? Sim, é um resgate. Nós temos a área da veterinária, nós temos a área da agricultura e também nós temos a área social, que é trabalhar com a esposa, a filha do pequeno produtor e também da família como um todo. Hoje, nós passamos por dificuldades, não só em Mato Grosso, mas no Brasil, para que os filhos e filhas permaneçam na propriedade. Esse serviço, ele contribui para que os jovens possam estar sucedendo seus pais na agricultura familiar? Sim, tranquilo, porque ele está aumentando renda, então ele sai para estudar e volta novamente para a comunidade, no meio rural. Notícias dão conta de que nós vamos ter aí recursos para que MPAER Mato Grosso possa dar continuidade a este trabalho, que, repito, está sendo retomado graças ao esforço de cada um e de cada uma empregada de MPAER. Qual é a sua esperança? Olha, a minha esperança é grande, pelo menos pela fala do nosso presidente, nós nunca tivemos um apoio de governador, de secretários, e hoje a gente está tendo esse apoio, principalmente do nosso presidente. Olha, muito obrigado que este seu trabalho e dessas colegas brilhantes possam contribuir, e está contribuindo com a melhoria das condições de vida dos nossos agricultores de Jusimeira e do Estado de Mato Grosso. Obrigada a você pelo nosso sindicato estar presente aqui nessa data de hoje. Nega, nega, o que significa esse encontro para vocês que há anos vem prestando um serviço de primeira qualidade à agricultura familiar de Mato Grosso? Nossa, esses encontros que a gente está fazendo anualmente, ele tem uma importância e uma carga muito grande de conhecimento que a gente vai levar para a agricultura familiar. É um intercâmbio de todas as atividades que são as mais diversas que a gente tem aqui, e que oportuniza a cada profissional da área social levar a família da agricultura familiar, principalmente para os nossos jovens que estão lá e que a gente tem um problema hoje, de fixação de ser jovem no campo, de oportunizar, além das atividades agrícolas, além do aproveitamento dessas atividades agrícolas, as atividades não agrícolas, que é o que a gente está fazendo neste momento, agora, e que oportunizam. Não é nem uma agregação de renda, mas é uma geração de renda. Nós temos que ver a nossa propriedade rural hoje, para que o jovem fique lá, como uma empresa familiar. E isso aqui nos dá um conhecimento, nos dá uma aprendizagem profissional para que a gente leve aos nossos produtores todas essas tecnologias que vão melhorar a vida da família e, principalmente, do jovem lá no campo. O trabalho executado por estas profissionais, ela também foca a melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares. O artesanato, além de renda, é algo assim que tira aquela sensação de cansaço, de estresse, das agricultoras, da agricultura familiar? Com certeza. E a gente está aí, inserindo, no nosso estado do Mato Grosso, e a IMPA é, nessa questão, ela é quase pioneira, que é o turismo rural na agricultura familiar. E esses produtos aqui, eles têm o foco de comercialização e o foco de uma atividade que, além de gerar dinheiro, de gerar renda, ele promove o desestrés, ele promove o bem-estar das pessoas. E isso aqui não é só mulher que faz, não. É homem também. Este encontro é de grande valia para todas, para cada uma que está representando o estado de Mato Grosso. E este compromisso que nós retornamos para os nossos municípios, com a finalidade de melhorar, inclusive, os produtos que são ofertados na agroindústria. É também algo que a EMATER, no Brasil todo, a EMPAER, aqui no Mato Grosso, vem retomando também, para que esses produtos sejam oferecidos com segurança e qualidade. Colega Concita, qual a sua avaliação deste encontro? Penso que este encontro aqui de extensionista, onde nós estamos aqui absorvendo mais ações, mais atividades dentro das políticas públicas para as mulheres, só vai fazer com que a gente possa ainda mais avançar o trabalho da área social nas comunidades, nos municípios do qual nós estamos aqui representando. E a gente vai poder levar toda essa carga de conhecimento repassado aqui durante esses dias e melhorar ainda mais a nossa ação junto à agricultura familiar. Então, através dos trabalhos, como você mesmo falou, Mirassol e outros municípios têm o trabalho das mulheres rurais junto aos encontros de mulheres, onde elas também vão poder mostrar essas atividades e comercializar. Quer dizer, vai enriquecer ainda mais a nossa ação no campo. Obrigado. Um beijo.